Eu vou falar um pouquinho de CMS UI, que é uma nova maneira que a equipe do Plony está desenvolvendo para fazer a gestão de conteúdo, fazer toda a gestão de conteúdo no Plony, nas próximas versões devem ser baseadas nessa ferramenta. Para quem não me conhece ainda, meu nome é André, eu sou um dos sócios da Simples Consultoria. Eu não sou programador, eu não conheço Python, então a palestra não vai ser técnica. O meu foco é mais em interface, usabilidade, a gestão de conteúdo em si. A gente tem lá na Simples uma experiência de mais de 100, acho que cerca de 200, em alguma coisa, projetos em Plony, entregues, em mais de oito anos lá que a gente já está trabalhando. Eu ministrei também dezenas de treinamentos de gestão de conteúdo, de interface para o Plony. Alguns de vocês aqui já fizeram cursos comigo também. E eu trabalho com a melhor equipe do mundo. Tem dois aqui que estão acompanhando aqui. E a gente tem uma equipe muito legal lá, de pessoas muito boas e principalmente muito legais para trabalhar junto. Então, a minha experiência no Plony, além da produção de temas, a gente tem alguns temas liberados para a comunidade, tem os temas do Word Plony Day. Eu cuido hoje, atualmente, quase que praticamente sozinho da tradução do Plony para português. Então, se alguém quiser ajudar, por favor, se apresente. Não dói. O Chiru já traduziu bastante, o Dornelis já traduziu bastante e hoje o bastão sobrou para mim aqui. Eu tenho cuidado dentro do possível. Eu fui junto com aquele rapaz de azul ali, o Érico. Nós fomos os idealizadores do Plony Simpósio South America, que está na sua terceira edição já. É um evento que nem todo mundo sabe, mas ele está acontecendo junto aqui com a Python Brasil esse ano. E também, recebendo o bastão daquele rapaz lá, eu me tornei, ano passado, o responsável pela organização do Word Plony Day, que é um evento mundial, onde a gente tira um dia para falar do Plony e explicar o Plony, para fazer palestras e fazer qualquer atividade para ajudar a divulgar o Plony pelo mundo. Essa aqui é uma foto que eu gosto muito, que é da primeira edição do Plony Simpósio, um sprint que a gente fez lá na Simples. Então, só para ilustrar um pouco do Plony Simpósio, e um pouco desse meu envolvimento com a comunidade, no meio desse ano eu fui escolhido para fazer parte da Plony Foundation, que me deixou muito feliz. Bom, mas vamos entrar no assunto direto. A edição de conteúdo no Plony, normalmente ela fica... A gente sempre que vem em um evento, a gente fala de tecnologia, de nova maneira de fazer tema, o Chiru já falou de como deixar as coisas rápidas, o Davi vai falar de diazo depois, tem um monte de tecnologia muito legal, e todo mundo esquece do coração do Plony, que é simplesmente a gestão de conteúdo. É onde o usuário tem o contato com o Plony, é o que ele usa para o trabalho, o trabalho todo do usuário final é baseado na área de edição de conteúdo. E o sucesso do Plony nessa área se deve principalmente a esses fatores aí. Ele é muito fácil de usar, o usuário aprende a usar muito fácil, a editar, adicionar conteúdo. Ele usa conceitos conhecidos para as pessoas, como a estrutura de pastas e diversos elementos, e tem uma interface bastante consistente. Eu vou mostrar um pouquinho da história da evolução do Plony com relação a essa gestão de conteúdo. A gente tentou ontem levantar um Plony 1.0 lá, mas a rede não deixou, então achei melhor não botar as telas aqui. E vamos começar então na versão 2. Na versão 2 a edição era muito simples, acho que tem gente aqui que ainda usa a 2, e deve estar acostumada com ela. Ela tem uma edição muito simples, e era dividida em diversos formulários. Aqui é um print screen dela, então você tem ali o formulário de edição, que tem os campos básicos, e tem um outro formulário ali de properties, que é onde você definia a data, a autor, diversos campos estavam nessa segunda aba. E acabava sendo um pouquinho chato, porque para você editar as propriedades de uma página, de um documento, você precisava salvar primeiro, depois clicar em propriedades, editar, salvar de novo. Era uma operação um pouquinho chata. Já na versão 3.0 e em diante, essas informações, essa maneira de editar, ela foi agrupada, então você deixou de ter essa aba de properties, e colocou um recurso bastante interessante na época, que era a edição inline. A edição inline permitia que você, navegando pelo site, você simplesmente clicava em cima do nome, do título, da página, e o campo virava automaticamente editável. Isso aí foi a coisa mais legal quando lançaram o Plane 3, e dois meses depois ninguém aguentava mais isso, porque era um recurso muito chato. Você clicava por acidente em cima dele, e a página começava a se editar sozinha ali. Então, era um recurso muito legal para você mostrar para as pessoas, mas, na hora de usar, ele não era tão útil assim. Então, aqui a gente teve, a aba de propriedades foi limada, e toda a informação que estava dentro dela veio para esse próprio formulário de edição. E ele foi dividido em abas aqui, como você pode ver, mas é abas divididas por script mesmo, então, todo esse formulário ficava na mesma página. Você consegue navegar de um para o outro ali sem precisar sair da tela. E só pode fazer a operação salvar uma única vez. No Plane 4, a gente teve mais algumas melhorias. A maioria delas foram principalmente visuais. Ficou muito mais fácil de usar e de perceber que as operações estavam ali. E aí, legal. A gente viu que foram pequenas mudanças, uma coisa muito estável, devagar. E por que eles estão querendo mudar isso? Por que não continua do mesmo jeito? Por que vai mexer no time que está ganhando? Essa é a grande questão. Para ilustrar isso, a gente tem alguns problemas que precisavam ser resolvidos e que já estão causando ou poderiam causar problemas adiante. O primeiro ponto é na parte técnica um pouco. A interface de edição e a interface pública. Nas primeiras versões, elas eram um pouco misturadas. Então, você acabava tendo código que não devia estar sendo exibido para o privado, estava para o público e estava sendo exibido para o privado. Tinha algumas confusões. Era tudo muito amarrado uma coisa no outro. E aí a gente tem duas grandes novas frentes que o Plane está vindo. A gente deve ter... A do Diaso, tenho certeza que tem. De Deco, não sei se alguém vai mostrar. Mas são duas maneiras novas que o Plane vai usar na gestão de conteúdo e que causam alguns problemas para essa ferramenta de edição. O Deco, por exemplo, para quem não conhece... Alguém já conhece o Deco? Quem conhece o Deco, levanta a mão. O Deco, na verdade, é um projeto que está sendo desenvolvido. Ele deve vir só lá para a versão 5 ou, quem sabe, depois ainda do Plane. Mas ele permite que você... Ao invés de você ter um template padrão para um tipo de conteúdo, você possa arrastar os elementos do tipo de conteúdo e montar a página do jeito que você quiser. Mas tem muita coisa ainda para ser evoluída. Ele não está estável ainda. Tem muita coisa por trás que precisa ser resolvida ainda para ele funcionar. E a gente tem o Diaso, que vai ter palestra hoje à tarde do Davi, que está lá no fundo. que o Diaso é a nova maneira de se implementar temas no Plane, que está sendo muito utilizado agora e deve ser virar... Já está virando, na verdade, a maneira mais comum e mais fácil de se fazer temas. Ele permite, basicamente, que você pegue qualquer HTML existente, um template que você baixou na internet ou alguma coisa que você fez direito por conta e sem entender muito da programação do Plane, você transforma isso em um tema que possa ser instalado no seu Plane Site. Você diminui um pouco a curva de aprendizado na construção do tema utilizando um design, por exemplo, pode usar os conhecimentos que ele já tem de CSS, de HTML, e usar o próprio HTML dele e mesclar isso com o Plane. Então, essas duas tecnologias criam grandes problemas. Se você pode, basicamente, ter um Plane com qualquer HTML, como é que você vai posicionar direitinho a barrinha de ferramenta sem interferir no layout, sem quebrar o que o cara fez? Isso causaria muitos problemas. E a própria maneira de adição do Dego que está sendo prevista também dificultaria esse modelo tradicional que a gente tinha. Então, basicamente, a solução que eles tiveram é começar a desenvolver uma nova forma de fazer essa edição que vai fazer totalmente a separação dessa ferramenta de edição da interface normal do Ploro. Não só visual, como de código também. E o grande trabalho era fazer isso sem perder os conceitos antigos que todo mundo conhece e que, no meu modo de ver, são os grandes... É o grande fator de sucesso do Plone. Então, aqui a gente tem uma telinha básica de como vai ficar a edição do Plone. A gente não tem mais aqui embaixo a edição. A edição... O projeto é levar essa edição toda ali para cima. Eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês. instalado aqui no Plone Site para a gente ver. Mas, basicamente, a gente não tem mais a interferência da ferramenta de edição diretamente dentro do conteúdo. A gente tem todas as opções lá para cima. Então, a gente separou... Está sendo separado realmente o elemento aqui. Então, eu vou logar aqui para a gente... esse aqui é um Plone 4. Tá? 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 A cor está meio ruim, mas acho que não vai atrapalhar muito agora para que a gente não está falando de layout. Basicamente, aqui eu acabei de... Vocês não viram, mas eu acabei de logar no Plone Site. Então, a gente tem toda a barra de edição que foi jogada lá para cima. Então, a gente tem ali um exemplo de breadcrumb ali embaixo, tem as informações do usuário, os links de página pessoal, preferência. E aqui a gente tem um botão que eu não vou conseguir clicar. Está no canto aqui. É a última vez que eu faço apresentação sem o meu computador. Então, basicamente, a gente tem aqui a barra de edição que você pode esconder ou mostrar. E aqui você tem a... Quando ela está expandida, a gente tem aqui algo muito similar àquelas abas que a gente tinha. Tem a estrutura, tem os dados da página. Então, eu vou voltar, por exemplo, aqui para a minha página inicial. Se eu clicar em estrutura, eu vou ver aqui as telas de conteúdo sem a interferência da minha interface. Ela está levantada. E com algumas... A navegação entre esses elementos fica mais fácil. Você não está recarregando páginas. O Chiro está sorrindo de orelha a orelha ali que não está vendo posts e nada muito avançado ali. Então, você consegue navegar aqui pela estrutura do site. Você tem aqui o botão de editar também. Você edita normalmente e ele abre o formulário aqui para você editar. Tudo sem a gente sair da página. Os avisos ficaram mais bonitos e mais realçados ali também. Na verdade, esse produto não está finalizado ainda. Vocês estão vendo que tem as abas que não estão aparecendo direito. Ele está na... Acho que foi lançada a segunda versão alfa dele ainda. Mas esse é o caminho que vai ser... Ele é necessário, esse caminho, para a gente conseguir dar mais liberdade na hora de fazer o tema na parte de baixo aqui. Então, toda essa interface administrativa, a ideia é que ela continue integrada, continue muito parecida com os conceitos que a gente tem, mas que ela não interfira na interface do site, do site que você está vendo. Então, conceitualmente mesmo, não tem grandes mudanças. A grande mudança é realmente visual. Se eu não me engano, já tem outros layouts para melhorar a usabilidade dessa barra, que acho que ainda... Os botões ali estão bem bagunçados ainda. Tem um ícone de admin junto com edição e publicação. Isso está um pouquinho... Já está evoluído. Deve sair uma versão nova nos próximos dias aí. E, basicamente, aqui tem uma boa notícia aqui que é ele... O foco dele é provavelmente vir funcional na próxima versão do Plone, mas vocês já podem instalar e brincar. Tem esse pacote aí para ser instalado como produto adicional. Plone App CMS UI que vocês já podem testar hoje, mandar as críticas lá para o pessoal que está desenvolvendo e se acostumando testar seus temas já com ele. E logo, acho que... Acredito que, antes do final do ano, a gente já tenha uma versão razoavelmente estável e mais bem acabada para a gente brincar bastante com ela aí. Basicamente, era isso. Pessoal, não vou me alongar muito aqui devido ao nosso atraso. Obrigado pela atenção de todos aí. E, se alguém tiver perguntas, fiquem à vontade. Oi. Pela conversa que eu tenho, já tive com clientes que utilizam o Plone e utilizam o Plone pela questão da gestão de conteúdo, clientes que eu falo assim, sem conhecimento técnico, só que utilizam a gestão de conteúdo, a grande vantagem que eles sempre viram assim no Plone e tal, em comparação com outros CMS, é a questão de não diferenciar a interface de gestão de conteúdo da página. Então, por exemplo, a pessoa está lá na página da pasta lá, que ela administra, então, você clicar lá, acionar o item e tal. Talvez você ache que isso seria uma alternativa ou você acha que isso talvez se vier já como padrão no Plone 5 seria... O que você acha que isso pode acontecer? Porque tem outros CMS que é fácil de administração e separa isso da parte. Acho que... Olha, essa é a minha grande questão quando eu vi pela primeira vez isso. E o que me deixa mais feliz é que toda a discussão em cima do desenvolvimento dessa ferramenta está sendo justamente essa. fazer essa separação sem perder esse conceito, sem perder essa integração. Então, você tem, se a gente voltar lá, o que está acontecendo ele está ficando... Ele está ficando muito parecido com a própria barra de ferramenta, só que posicionada no topo. Então, a grande ideia vai ser essa. Ele vai ficar muito parecido. Você tem a aba de estrutura, que é o conteúdo. Então, é algo muito similar, só que vai melhorar muito o desempenho, vai melhorar muito a facilidade de criar novos temas usando o diazo. Então, o grande conceito é esse. Permitir a melhoria de outros lados sem perder essa amarração que eu também acho essencial. André, só uma dúvida boba referente ao tema. Então, se funcionar dessa forma, isso ser padrão, quer dizer, então, que eu não vou usar de me preocupar que nem hoje, lá a gente trabalha com o 2.5 e tem aquele painel que, para mim, desenvolver, eu desabilito ele, dar um raid nele para não ficar atrapalhando eu fazer o layout. Então, nesse caso, eu não vou usar de me preocupar com isso. Só posso fazer direto essa interface. Na verdade, acho que você vai entender melhor na palestra do diazo. O diazo é a nova maneira recomendada para se fazer os temas. Mas, com o diazo, basicamente, você pode pegar um tema lá do Wordpress, que você gosta, escrever um XML bem pequenininho que vai dizer onde vai cada elemento do Plone. E isso é teu tema. Você não vai precisar mexer em grandes coisas. E, na verdade, você meio que acaba com a estrutura que você tem hoje de Portlets, daquele header. Na verdade, você pode fazer o HTML que você bem entender com os problemas e as facilidades que isso traz. André, quando a gente implementa o install on-site para um cliente, normalmente, nós fazemos lá um treinamento para a pessoa saber usar. Porém, costumeiramente, quem vai depois manter aquilo não participa do treinamento. E a interface, apesar de ser intuitiva, demanda sempre suporte. Eles ligam para a gente como é que eu faço para fazer isso. A gente ensina por telefone, é fácil de passar esse tipo de informação, porém, sempre demanda. É complicado existir um pequeno guia em cada parte principal, não todo, passando ao usuário mais ou menos o que é ou então exemplos de como é que se preenche isso. Eu sei que existe material, mas para quem está botando a mão naquilo pela primeira vez ou de vez em quando, não vai ficar pesquisando no Google como é que faz a coisa. Sim, concordo. Normalmente, o grande objetivo é você dar o treinamento para o usuário final. Acho que esse é o grande ponto que a gente sempre tenta. E sempre que a gente entrega um site, a gente costuma entregar bem documentado. A gente faz um manualzinho de passo a passo. como adicionar uma notícia. Aí você clica aqui e faz isso. A gente procura fazer isso para sempre que possível. A gente tem no nosso site um manual do clone 3 bem básico de passo a passo que é basicamente esse que a gente leva para os clientes. Isso é essencial. Mas, suporte sempre vai ter. Não tem como fugir disso. Mas é importante nesses casos às vezes você identificar pessoas chaves no processo que vão estar envolvidas e que têm um maior conhecimento que podem servir de suporte no próprio cliente. Às vezes a gente vai lá no cliente e dá um treinamento para quatro pessoas que vão cuidar do site. A gente já saca na hora que é aquele cara que vai saber. Então, a gente esquece o resto, faz esse cara entender tudo e os outros vão perguntar para ele depois. É porque a gente pega às vezes usuários não é uma discriminação, mas é o fato. A pessoa fala posso clicar naquele bonequinho? Então, é nesse nível de conhecimento. A pessoa só vê e-mails e olha lá. Entendeu? Facebook, quem sabe, alguma coisa. Mas, acabou. O conhecimento em informática é paralíquo. O negócio é muito treinamento e documentação. Não tem outra saída. E olha que o Plone é um dos mais fáceis com relação a esses usuários. Pois é. Pois é, mas é cara nova, é tudo novo, então, sempre aquela, ah, isso é diferente, como é que eu vou me situar aqui? Eu tenho a esperança, pelo que eu estou acompanhando, ele não vai, apesar de mudar muito, ele vai ficar bem parecido com o que já tem hoje. comentário na linha índice de paquetes de paquetes de Python e é muito útil. Incluso já tem suporte a português, porque David le deu suporte lá outra vez no primeiro. É, lá no primeiro Plone Simpósio, aquela foto que eu mostrei lá, que ele foi um sprint de tradução que a gente fez e um dos pontos era a tradução do Amberjack. Amberjack. O David fez toda a parte de português. É bem bacana esse produto, ele é quase um help online, você tem, a pessoa clica e vê informações sobre a tela ou a ação que ela está realizando. Collective. Amberjack. Te cuento com uma experiência que eu usado em duas demonstrações cortas de talleres de formação e é funcionado. o tema de uso eu posso deixar assistido com eles para que eles se demonstrem, conozçam a ferramenta por si só e lhes gostaram. Claro, há temas específicos, tutorias ou práticas que não estão hechas, tem que fazê-las. E essa é a ideia, tu podes agregar tutoriales personalizados. Essa é a ideia. Alguém mais? Obrigado a todos aí pela paciência com a apresentação. Obrigado, gente.